Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilha Nordeste. Estamos hoje aqui no bar do nosso amigo Edivaldo, do sítio Cagados. Vamos interagir com o pessoal que está aqui no bar e mostrar para vocês um pouco aqui do que Edivaldo tem para nos oferecer no bar. Tá certo pessoal? Desde já peço a vocês de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e familiares. E você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like pessoal. Vamos lá, estamos aqui no sítio Cagados. Vamos interagir com nossos amigos aqui, tá certo pessoal? Nos acompanhe. Vamos aqui interagir com nossos amigos que estão aqui, Nido, Zenildo, Zenildo. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Oi, Zenildo, tudo bom meu filho? Tudo bom, Bé. Oi, Zenildo, tudo bom? Zenildo, tudo bom meu patrão? Tudo joinha? E aí meu patrão, joinha? Estamos aqui no nosso amigo Batuca também, tudo bom meu filho? E aí Zenildo, tudo bom? Beleza, estamos aqui tomando uma caninha para não perder o costume. Muito bem, é isso mesmo. E aí senhores, tudo bom? Primeira qualidade? Nosso amigo aqui Jair, o Tiar lindo, tudo bom? Tudo bom. Primeira qualidade. Então senhores, nós estamos aqui fazendo um vídeo mais uma vez aqui no bar do nosso amigo Edivaldo. E interagindo com vocês, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Valeu? Estamos juntos e misturados, é nóis. Estamos aqui com o nosso amigo Dila, no bar do nosso amigo Edivaldo. Edivaldo, bom dia. Tudo bom? A gente já conversou com nossos amigos ali. Pronto. E aí, está tudo bonzinho mesmo? Graças a Deus, papo. Pronto. Tudo bem, graças a Deus, né? Vimos mais uma vez aqui fazer um vídeo do seu bar. Muita gente assistiu, gostou do seu bar. Está vindo o pessoal aí. Acredito que próximo mês está vindo o pessoal para vir para aqui o seu bar. Conhecer, tomar uma dosezinha, viu? Pode vir, pode estar aqui. Pronto. Muita gente gostou de você, gostou do seu atendimento aqui, viu? Obrigado. Pelo vídeo. Obrigado. Está certo? E vamos interagir com o pessoal por aqui. Certo. É nosso amigo Vitor, está aqui. Aí, Vitor, tudo bom? Tudo bom. Primeiro é qualidade. Vitor, que é filho do nosso amigo Dila. Não é isso? Aí, Vitor, vamos juntos. Aqui nós temos nossos amigos aqui, Arnaldo. É nóis, é nóis. Floresval, Louro. O pai aqui. Nosso amigo aqui, Luizinho. É, Luizinho? Muito bem, Luizinho. Você é o cara, Luizinho. Aqui, ó. Nós temos com nosso amigo aqui, Beto. E nosso amigo, Cláudio de Galhão. E aí, tudo bom? Beleza? E aí, pessoal. Estão aqui no bar. Nosso amigo, Edvaldo. É isso? Isso, muito bem. Nosso amigo, Zezinho e tio Zezinho. Está aqui. E aí, Zezinho? Muito bem, Fábio. Beleza mesmo. Primeira qualidade. Pode fazer uma carrinha aqui, né? Muito bem. Caprichando aqui no churrasco. Aí, gente. Olha aí, ó. Olha que delícia aqui, ó. Nordestinamente delicioso. Aqui, ó. Tripa de porco. Carnaçada. Isso. Isso é gostoso demais. Tudo isso você encontra aqui no bar do nosso amigo, Edvaldo. O bar da Jurema. O bar da Jurema. É nada. O bar da Jurema. Olha aí, pessoal. O bar da Jurema. Que tem aqui de frente um bar da... O bar da Jurema tem aqui de frente um bar da Jurema. Que fica bem no encruzilhado. Que fica em sentido ao jacaré, urica, medeia, macuca e brejão. Certo, pessoal? Foi batizado esse bar com o nome do bar da Jurema. Vamos por aqui. Aí, pessoal. Estamos aqui no bar do nosso amigo Edvaldo. Vamos interagindo aqui com os amigos. O Zezinho tá por aqui. O Zezinho tá por aqui também. E aí, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso amigo Edvaldo. Edvaldo, o que é que nós temos aqui no seu bar de tira gosto? Por enquanto, a gente tem só um abstequinha de porco, de boi. A gente tamo trabalhando pra buscar mais tira gosto. Porque a gente tá começando a buscar agora, né, Luizinho? Isso. Aí, Luizinho, tá por aqui também, né, Luizinho? É. Bem organizado. A galinha é limpo. Não tem um jeito aqui. É tipo tranquilo. O pessoal chega a gente bem. Não chega o mundo de família. É verdade. É verdade. É um ambiente de respeito, né? É, um ambiente de respeito, um ambiente de respeito. Muito bem. Não tem muita coisa, mas começamos agora. É verdade, é verdade. Mas vai, 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 vai. Aí, o meu cunhado Dé, ele disse que vai vir aqui com o pessoal dele. Aí, Dé, tá vendo aí? Nós estamos aqui novamente com o nosso amigo Edvaldo. Aí, nosso amigo Dira. Aí, Dé. Vinha pra aqui pra nós tomar uma. E participar aqui dos nossos amigos aqui. Aqui é bem-vindo. Isso. É bem-vindo, é verdade. Vem aí, Dé. Vem com os seus amigos aqui pra gente passar um domingo aqui, um final de semana. Não é isso? Isso. Amigo, a família. E aqui. De respeito, não tem... É verdade. Está localizado aqui no sítio Cagabos, né? É conhecido como o Bairro da Jurema. É o Bairro da Jurema. Hoje tá certo, Edvaldo. Vamos junto. Por isso que a gente não tem muita bebida ali, mas tem outras bebidas assim que dá pra... Tem, tem, tem uma variedade de bebidas aqui, ó. Tá certo? Mais um pituzinho, que a galera gosta mais de um pituzinho, né? É verdade. É normal, de normal, de normal, de... É verdade. É isso mesmo. E assim nós vamos trabalhar, né? Vamos, com fé e Deus, vamos pra frente, né? É isso, Luizinho. É devagarinho, Ferra. É. É verdade. Manda um abraço pra quem, Luizinho? Eu mando um abraço pra todos meus inimigos. Pra Fábio, Moura, a família de novo, tudo e a de novo pra todos. E eu vou botar pra vocês. Bom dia, né? Bom dia, né? Valeu, Luizinho. Fica ali na saída aqui. Valeu, meu filho. Um abraço. É, né? Estamos por aqui. E aí, pessoal, nós estamos aqui no nosso... No bar de nossa amiga Edvaldo, né? No sítio Cagabos. Interagindo, conversando com os amigos que estão aqui. E você que é novo no canal, se inscreva. Vai ter o sininho das notificações. Você que já é inscrito. Compartilhe com os amigos e familiares. É isso, Edvaldo. Edvaldo, você tem um aviso pra falar com o pessoal? Liga aí. Pô, Fábio, eu quero mandar um abraço pra todos os amigos que frequentam aqui. Que vêm sempre beber aqui. Que vêm a comer da Medelha, da Matuca, da Turi. E toda a região por aqui. Papai, muito obrigado. Muito obrigado pela presença deles. E sempre vem aqui no balé. Tá certo. Valeu, pessoal. Estamos juntos aqui misturados, né, Edvaldo? Estamos juntos aqui misturados. Aqui com nossos amigos aqui, ó. Olha o Beto. E aí, Beto, tudo bom, Beto? Primeiro é patata, hein? Vamos aqui. Vamos lá, Jardinha. Isso, muito bem. Nossos amigos estão aqui. Aqui, ó, Zezinho. Nosso tio tá aqui preparando aqui o churrasco, né, Zezinho? É, beleza mesmo, Fábio. Primeirinho. Meu queridinho aí, meu sobrinho aí. Valeu, Zezinho. Graças a Deus. Olha aqui, gente, como é que tá. Olha que maravilha aqui. Um abraço pra minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas de lá, que eu amo também, a mesma coisa de você. E tudo de bom, que logo, logo eu tô dando um passeio pra lá. E a trupinha, ela não anda lá, né, aí eu... Bora. Mas se elas aparecerem por lá, na casa da minha irmã, um abraço pra elas, um abraço pra elas, minhas netinhas, minhas duas netinhas, queridinhas. Eu gosto muito delas também, eu adoro elas. E um beijinho todinho pra todo mundo lá. Valeu, Zezinho. Um abraço pra nossa família lá, a família Sabina, a família Ferreira. Lá em São Paulo. É, lá em São Paulo. É isso. Um abraço também pra família. E eu tô aqui. Isso. Um abraço pra família Luna, pra família Silva, pra família... Todas as nossas famílias. Toda a nossa família do Sabino Ferreira, no Pão Vaz. Isso. A família Suá e Silva também. É isso, Luizinho. É isso aí, meu filho. Estamos por aqui. É isso aí. Olha aí. Olha aí, gente, como é que tá aqui o churrascozinho aqui no bairro do nosso amigo Edivaldo. Tome. O pessoal tá chegando agora. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Estamos aqui no bar do nosso amigo Edivaldo. Aqui no sítio Cagados. E aí, pessoal. Logo aqui em frente, fica a estrada que vai em sentido Abrejão. Aqui é sentido a sítio Purica, sítio Medéia, sítio Macuca. E aqui ao lado, é em sentido ao sítio Jacaré. Mas por enquanto tá sem acesso por causa de um barreiro, né? Que a chuva do mês passado estourou o barreiro. Mas o acesso pra lá tá indo pela brasileira. Ali por cima. Essa estrada aqui, por enquanto, tá sem acesso. E aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Zenildo. Zenildo, tudo bom? Vamos tomar uma faca. Vamos lá. Vamos terminar o vídeo aí. Bora meter o dente na cachaça. Mandar um abraço pra alguém. Só pra minha família e todos os amigos. Muito bem. Então, valeu aí, pessoal. Muito obrigado aí. Estamos aqui no bar do nosso amigo Edivaldo. É isso? Tá certo, pessoal. Você tá assistindo esse vídeo agora. E você não sabe onde fica esse bar. Esse bar fica aqui localizado no sítio Cagados. Em pertinho de Brejão. Cerca de 12 quilômetros de Brejão. E é um barzinho bom. Um bar de amigos. E venha pra cá. Venha também prestigiar junto com a gente aqui. Um bar do nosso amigo Edivaldo. É isso, pessoal? É, é isso. Um valeu, um abraço pra vocês, viu? Muito obrigado. Tamo juntos. É isso aí, pessoal. O bar do nosso amigo Edivaldo, aqui no sítio Cagados. É você e a família. Está aqui localizado no sítio Cagados. É bem na encruzilhada que fica em sentido ao jacaré. Nós estamos aqui com o nosso amigo Civaldo, rei da galinha caipira. E aí, Civaldo? Pediu, chegou, viu? Pediu, chegou. Ô, Fabi, a próxima nós vamos fazer uma galinhada aqui, viu? Ô, Rabá. Muito bem. Como é a qualidade da galinha, viu? Tá certo. Preço imbatível. Quem só tem é eu. Ninguém não, viu? Eu. Eu tenho. Todos os dias não falta estoque. Nós temos. Pediu, chegou. Muito bem. Obrigado, Fabi. Mas quem tem é eu. E a qualidade do produto é eu. E ovo também, viu, Fabi? Eu tenho também. Vende ovos também? Também, também. Muito bem. Pode falhar, né? Isso também. Ovos de galinha caipira? Ovos de galinha caipira nós temos também. De Martins nós temos também. Isso. Granja que é o tradicional nós temos também. Muito bem. Pediu a entrega mais rápida do Brasil. Muito bem. Repita seu número, por favor. 981-19-70-34. Ligou, chegou. Viu? Aceito cartão de crédito. A vista, Pix. Botou, chegou. Olha aí, ó. Tem negócio de dizer. Todo tipo de pagamento. Todo tipo de pagamento. Muito bem. Precisou do produto, ligou que eu tenho. O produto que você quiser. Muito bem. Um abraço, Ivaldo. Obrigado, Fabi. Tamo junto sempre. Beleza. E vamos mandar a galera dar um like aí no Maravilha. Isso. Vamos lá. Se inscrever, dar um like. Se inscrever, dar um like e vamos estar juntos aí, ó. Beleza? Beleza. Valeu, muito obrigado, viu? Fica com Deus aí. Amém. Nossa amiga Edivaldo, aqui do Cintio Cágaros, fica na Incruzilhada, né? Que fica em sentido ao Jacaré, Cintio Curica, Macuca e Brejão. Vamos dar um giro aqui pra vocês terem uma noção de onde fica, loucasado. E aqui o bar do nosso amigo Edivaldo, é o bar da Jurema. Que é em homenagem a esse pé de Jurema que está aqui, pessoal. Vemos de frente aqui na Incruzilhada, como vocês estão vendo. Aqui, ó. Certo, pessoal? É muito fácil de vir pra cá. Tem logo o pé de Jurema. Mandando um abraço pra nosso amigo Ricardo Veríssimo aí de Brejão. Luiz Almeida. Vamos lá, pessoal. Nosso amigo Edivaldo está por aqui também. E aqui é a história que dá em sentido ao Jacaré. Só que por enquanto está interditado, né? Por enquanto. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Um abraço para todos. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Um abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Um abraço.